Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo ao Departamento de Estatística e bem-vindo à Semana Universitária da Unibê. Nosso grupo vai falar sobre visualização de dados. Bom, a estatística é a ciência que permite obter fatos a partir de dados. Ela envolve a coleta, organização e análise de informações. Bom, a importância é que é muito mais fácil entender e transmitir a informação e encontrar padrões na tomada de decisão e previsões quando esses dados estão bem organizados. Nesse vídeo você vai ver uma gama de informações do banco de dados no Excel, mas percebe-se que apesar de eles estarem organizados a partir de vírgulas, é muito difícil nós encontrarmos um padrão ou tirar alguma informação útil só vendo a olho nu. Nesse gráfico ao lado você percebe uma visualização melhor. Aqui nós vemos a porcentagem de pessoas vacinadas pela Covid-19 em 25 de agosto de 2021. Bom, aqui nós conseguimos ver os países e as suas porcentagens de pessoas vacinadas. Percebe-se que naquele gráfico a visualização ficou muito melhor. E agora nós vamos ver um exemplo clássico de tabelas. Toda tabela ela possui um título, um cabeçalho, o corpo da tabela e a sua fonte. Bom, nesse exemplo nós temos vendas de barris nas cataratas do Iguaçu de 2005 a 2012. Bom, eu poderia te perguntar, em 2008 quantos barris foram vendidos? Você provavelmente olharia para o lado e falaria, sim, 163 barris, porque você associou a quantidade de barris ao ano. Agora a gente vai falar um pouquinho da representação gráfica dos dados. A visualização dos dados em forma de gráfico, ao invés de tabelas, é muito mais eficaz na transmissão da informação, pois os gráficos deixam claro fatos que poderiam passar despercebidos em dados tabulados, além de facilitar as comparações e poupar tempo e esforço na análise estatística. Separamos os gráficos mais básicos, começando então pelos gráficos de barra e de coluna, que é muito útil na comparação dos valores. Temos também o gráfico de linha, que é ótimo para mostrar a evolução dos fatos, a sazonalidade. Depois a gente tem o gráfico de setores, que também é chamado de gráfico de pizza, que é muito útil para reforçar o que está repartido. E por fim, temos diversos outros tipos de gráfico, e um deles é esse aqui, em que podemos utilizar o próprio mapa. Aqui, utilizamos o mapa com dados da pandemia, que mostra o número de pessoas infectadas por covid em cada região administrativa. A gente pode ver que Ceilândia e Plano Piloto foram as regiões que apresentaram o maior número de pessoas infectadas. E é isso, esses foram os principais gráficos e tabelas estatísticos utilizados na visualização dos dados. Esperamos que vocês tenham gostado e obrigada pela atenção. Obrigada. 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 Obrigada.